Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vlog de viagem, eu tô aqui em Campos do Jordão. Pra quem não conhece, Campos é uma cidade próxima a São Paulo, fica a duas horas e meia de distância, mais ou menos. E ela é uma cidade inspirada na Suíça, que falam que é a Suíça brasileira. Eu já vim algumas vezes pra Campos, eu gosto muito daqui, é bem gostosinho. E aí hoje eu vou aproveitar e vou filmar pra vocês, então vamos lá. Agora eu tô indo pra Praça do Capivari, que é o centrinho aqui de Campos, eu tava no portal que é um pouquinho longe. Ó, subindo essa rua aqui é o centrinho, que é a Praça do Capivari, então você desce, aí tem esse estacionamento aqui, que foi onde eu deixei o carro. Aí ele é 20 reais o dia inteiro, então é bem difícil estacionar na rua e provavelmente você vai ter que arrumar um estacionamento. Então esse aqui é bem pertinho. Esse aqui é o Parque Capivari, que foi reformado recentemente e ficou bem legal. Lá embaixo tem um palco, e aí eu dei uma pesquisada e eu vi que tem show também aqui. E mais lá embaixo tem o pedalinho também, então é bem completo esse parque. E atravessando a rua fica a Praça do Capivari, que é o centrinho aqui de Campos. Ó, e aqui na frente também fica aquele balancê de girassol, que é bem famoso aqui. Ó, então mais uma vez, ali é o parque, aqui é o centrinho, e aí aqui fica o balancê. Agora eu vou andar aqui pelo centrinho, né, que é a Praça do Capivari. E gente, aqui é tão gostosinha essas árvores, assim, o clima daqui é muito gostoso. Ó, uma loja de chocolate. Então aqui no centrinho tem vários restaurantes, lojinhas. Ó, eu vou almoçar no famoso pastel do Maluf. Já comi aqui, já sei que é gigantão. É, mas é isso, vou comer aqui. O preço do pastel varia um pouco, né, de acordo com o recheio, mas é em média uns 40 reais o pastel. Mas o pastel aqui é como se fosse uma refeição, porque ele vem bem recheado. Então, dois pastéis e um refrigerante saiu por 104 reais. Pra vocês entenderem o tamanho do pastel, dá duas vezes a minha mão, assim, é gigantesco. E vem muito recheio, como vocês podem ver. Por isso que ele é um pouco mais caro. Sem brincadeira, eu acho que tinha meio quilo de carne seca nesse pastel. Aqui é o Baden Baden, então se você quiser sentar em alguma mesa, você tem que chegar bem cedo, porque aqui lota. Aqui é mais um lugarzinho pra tirar aquelas fotos bem legais e ficar ao lado do Baden Baden. Ó, o Ice Land é aqui, em frente à praça. E ali em cima, ó, tem uns negócios lá em cima, que é o teleférico que tá reformando. Eu não sabia quando eu vim pra cá hoje, mas de qualquer forma eu não ia, porque dá muito medo. Do lado do Ice Land tem uma pista de patinação, ó, que é a pista e ali é o Ice Land. Bom, gente, eu tô saindo aqui do centrinho e eu vou lá na cabine telefônica e também vou naquele, que é tipo um parque também, que tem vários guarda-chuvas, assim. É tudo aqui do lado da Praça do Capivari, eu vou mostrar pra vocês. Ó, tô descendo aqui e aqui, ó, vou mostrar meu... Aqui já é onde é esse parque que eu falei que tem os guarda-chuvas, que eu esqueci o nome, mas chegando lá eu mostro. E a cabine telefônica é nessa calçada, mais um pouquinho ali na frente. Então é tudo muito pertinho, dá pra ir andando. A cabine telefônica fica nessa loja aqui, Lagalha. Aí a cabine fica aqui. Agora eu, toda feliz, indo tirar minhas fotinhas. Então ali é o parque que eu falei dos guarda-chuvas. E aqui é a cabine. Uma em frente à outra também. Outra coisa legal aqui de campus é que passa bondinho aqui e você também pode andar nele. É só ir ali na estação Emílio Ribas e comprar seu ingresso. Esse aqui é o Romantic Dahlen, eu não sei se é assim que se fala, mas é um lugarzinho que tem guarda-chuvas, cadeados, é bem bonitinho de tirar foto aqui. E ali no final dele tem uma galeriazinha. Bom, gente, agora eu tô indo na Cafeteria Sansouce. Não sei se... com certeza eu falei tudo errado, mas... É uma cafeteria bem bonita aqui, bem charmosinha. Aí quando eu chegar lá eu mostro pra vocês. Ó, é essa aqui, ó, Sansouce. E olha que gracinha que ela é. Muito linda. Ó, essa aqui é a entrada do lado. E olha que gracinha. Aí tem um túnelzinho aqui também. Nossa, muito fofo. Pronto, gente. Já fiz meu book aqui na frente, que é muito linda. Agora eu vou entrar pra tomar um cafezinho. Nossa, que gracinha. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Então, dois cafés, uma palha italiana, uma água e um mousse de chocolate. Deu R$ 88,99. O cafezinho chegou. E o mousse de chocolate e a palha italiana estavam maravilhosos. Bom, gente, agora eu vim aqui no Jardim Amantiquir. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui também. Bom, gente, eu ia vim aqui no Jardim Amantiquir. Mas aqui eles só aceitam ou piques ou dinheiro. E tá sem sinal aqui. Então, sim, como que faz? Bom, então eu tô indo lá no Parque do Pico do Itapeva. Que é um pouquinho mais longe daqui do jardim, né? Mas, assim, eu não pesquisei também antes, tá? Pra ver se isso aceitava dinheiro. Porque da última vez que eu vim aqui, eu aceitava cartão. Cartão de crédito, cartão de débito, né? Então, tipo, aí agora eles só querem ou piques ou dinheiro. Então, assim, cara, tá muito chato isso. O piques foi uma coisa de facilitar. Ah, mas o povo tá realmente não tá mais aderindo ao cartão. E, sei lá, pelo menos eu não ando com um real no bolso, sabe? E aí, ali o sinal não funciona. Como que você faz piques? Meu, sim, achei muito ruim. E tem outros lugares aqui que eu também já vi que eles estão fazendo só isso. Meio que assim, eles estão forçando você pagar ou débito ou piques, né? Ou dinheiro, à vista. Você não pode mais usar cartão de crédito. Cara, eu quero usar cartão de crédito. Qual que é o problema? E aí tá complicado, cara, de verdade. A não ser restaurante, né? Beleza. Pelo menos eu ainda não peguei nenhum restaurante que falou que só aceitava... Ah, sim. No pastel do Maluf só aceita, acho que débito ou piques também. Então, verdade. Lembrando agora no almoço, pastel do Maluf também. Então, olha só pra vocês verem como eles estão forçando essa coisa de, tipo... Não, não aceita crédito. Já não gostei. Já não tô gostando mais de Campos. Bom, gente, o Pico do Itapeva, ele é bem longinho. É... Ó, eu... Agora faltam 7 quilômetros. Mas antes faltava mais 7, ou seja, eu tava com 14 quilômetros de distância. É... Então é bem longinho e a pista é bem estreita, com várias curvas. Então é um pouquinho perigoso. Tem que ir com cuidado aqui. Ó, gente. Esse é um hotel bem famoso aqui em Campos. Ele é gigante, assim, parece um castelo, né? E tem outro ali também, não sei se vai dar pra ver. Mas, ó... Bem bonito. Dá pra tirar foto legal aqui. Ó, chegamos. Mantém ali na direita. Bom, gente. Aqui no Parque do Pico do Itapeva, mesmo esquema, infelizmente. 20 reais estacionamento, mais 20 por pessoa. Ou piques, ou dinheiro, ou transferência. Tá bem chato isso aqui em Campos, hein? Assim, das vezes que eu vim, realmente não era assim, né? Um tempo atrás. E agora, praticamente todos os lugares. Você tem que vir com dinheiro, e você não pode mais contar cartão, nem de débito. E muito menos de crédito. Porque, assim, crédito aqui pra eles parece que é uma ofensa, sabe? Então tá bem chato. Bem chato isso aqui. E além de tudo, de só aceitar PIX ou transferência, né? Já que eu não tenho dinheiro. Não tem sinal. Nos lugares, esses lugares mais distantes aqui, né? Que tem lá o jardim e aqui, é muito distante. Então, pelo menos, o sinal da Claro não tá funcionando aqui. Como que faz? Sabe assim? É muito longe. E aí, não tem sinal. Não tem como. Ah, gente. Olha só o pulo do gato aqui, hein? Eles oferecem Wi-Fi na hora de você pagar. Aí você conecta pra você conseguir fazer o pagamento. Então, olha só. Aqui no Pico do Itapéva. Lá no jardim, eu nem vi. Porque tinha uma filinha, né? Eu tava na fila. E aí, quando o cara falou que não aceitava, eu só saí. Então, lá eu não sei se também eles dão Wi-Fi. Provavelmente sim. Porque não pega sinal, como eu falei. Mas, ó, pra vocês verem. Pra tudo, eles dão um jeito aqui. Agora, eu tenho que subir aqui. Eles têm um lavandário. Eu acho que é assim que se fala. Se não for, eu escrevo aqui. Aí, tem um castelinho que tem café. E tem um deckzinho com a vista aqui, panorâmica. Aí, tem que subir na estrada de barro mesmo. Ó, o castelinho ali. E aqui o deck. Nossa, eu acho que aqui é uma vista muito bonita. Olha isso, que linda. E aí, lá no fundo tem cidade. Tem uma outra vista pra lá que dá pra você ver outras cidades também. Que parece que ele... A visão daqui são várias cidades, sabe? É bem legal. Tchau. 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 AtraPEILE Ó, aqui é as lavandas Mas da outra vez que eu vim Aqui tava bem mais florido Agora tá mais Tá mais sequinho aqui Ó, tá mais ali na frente Vamos ver se nas próximas estão melhores Ah, acho que aqui Tá um pouquinho mais floridinho É, aqui tá um pouquinho melhor Bom, eu tava voltando lá pra Praça do Capivari E aí a gente acabou passando em frente A Ducha de Prata, que é uma cachoeira Que tem aqui, e a gente resolveu parar Porque ela é de graça, então eu vou aproveitar E vou mostrar pra vocês aqui E é legal que aqui tem esse monte de madeirinha Aqui, esses deckzinhos É bem gostosinho Ó, ó Ficou E o legal é que aqui tem várias lojinhas Com imãs, né Aquelas coisinhas que a gente gosta Nossa, tem bastante coisa aqui Várias lojinhas Pronto, já tô indo pro centro de novo É, dei uma passadinha super rápida Aqui no Ducha de Prata Porque era caminho mesmo E aí, dei uma andadinha aqui Mas não andei tudo, tá Dá pra você descer lá E aí você consegue ter a vista inteira da cachoeirinha Tem outros lugarzinhos ali pra você tirar foto É, vale a visita porque é de graça, né Então vale a pena vir, sim Aqui é a galeria do Morro do Elefante Bom, vim aqui no Morro do Elefante também E tá fechado Porque eu achei que só o teleférico ia tá fechado Arrumando, mas tudo que era ali dentro É, tá fechado e tá reformando Mas aqui em cima tem umas lojinhas E tem esse outro ponto aqui que eu vou mostrar Ai, que legal aqui, ó Tem um mirante ali mesmo E tem um moinho aqui Olha que legal esse moinho E olha que linda que tá essa vista Nossa, lindo Esse aqui eu nunca vi, hein Esse aqui foi um achado mesmo Pra mim Porque já que o Morro do Elefante Que é aqui em cima Tá fechado Eu vi essa placa de mirante Então Vamos lá, né Pronto, gente Já saí daqui Mas a dica é Se você for vir por agora Aqui pra campus Já saiba que o Morro do Elefante Que tem o teleférico Tem algumas outras coisas aqui em cima Tá fechado Então E eles tão fazendo uma grande reforma Então acho que vai demorar pra abrir Eu voltei aqui pro centro do Capivari E olha como que tá o parque Que lindo a noite Todo aceso A roda gigante Maravilhosa Já vou ali tirar várias fotos E esse céu também tá assim Maravilhoso Ó, gente Esse é o preço do trenzinho E da roda gigante A noite A noite o centrinho fica bem iluminado E aqueles guarda-chuvas Que a gente passou mais cedo Também ficam acesos E olha que gracinha que fica aqui Dá pra tirar várias fotinhos bem legais A noite que dá uma esfriadinha Eles acendem essas lareiras no restaurante Fica bem gostoso Nossa, a cidade tá muito bonitinha A noite Então agora eu vou jantar E eu vou nesse restaurante aqui Que se chama Bambam O preço do fundi completo Pra duas pessoas tava muito bom Então por isso que eu resolvi Vim aqui nesse restaurante O fundi salgado chegou E vem bem servido Pra duas pessoas Vem molhinho Vem batatinha Vem pãozinho Então agora bora comer Pra ver se é bom Minha carne caiu lá dentro Agora chegou o fundi doce E eu achei que vem bem pouco Pra duas pessoas E também não vem muitas guarnições diferentes Pronto gente Já jantei Sobre esse restaurante Que eu jantei do fundi Não tava bom Mas também não tava ruim Mas o preço tava bom Foi o fundi pra duas pessoas Acho que foi 180 E era o fundi completo Salgado, doce Mas o salgado vem bem servido As coisas Agora o doce Não vem tão bem servido não Mas tava gostoso O doce O salgado Não tava nem bom Nem ruim Vocês vão me entender Mas pelo preço Valeu a pena E agora já tô indo embora E tá muito frio aqui Agora a noite Deu uma boa esfriada Eu cheguei falando Que eu adoro o campus Mas agora eu tô saindo É meio assim Sabe Porque eu tô Fiquei com um pouquinho De raiva Por causa dessas coisas De ter que pagar a vista De ser só dinheiro Ou pix Então isso me irritou um pouquinho Mas eu gosto da cidade Sabe Vale a pena você vir conhecer Se você não conhece ainda Mas se você vier Tenha isso em mente De trazer dinheiro A partir de agora Porque a maioria dos lugares Estão fazendo isso Sabe Então venha preparado Bom gente Mas é isso Tirei bastante foto Aproveitei bastante o dia Foi bem gostoso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Um beijo E até o próximo